Vamos continuar, vamos continuar aqui com os paralelos que eu tô fazendo entre os livros e o trailer do Hogwarts Legacy. Como sempre, tem que lembrar, porque é importante, deixe o like. Bora lá. Então, tava vendo o trailer, eu disse, eu já vi, nossa, perdi as contas de quantas vezes, pra ter um negócio bem fresquinho na memória quando eu for gravar. E eu quero voltar a falar sobre a questão das atividades dentro do castelo e coisinhas que eu acho que são importantes e que a gente precisaria ter no jogo. Ou, quer dizer, precisaria ter não, mas seria muito bom se tivesse. A dinâmica dos alunos e professores. Porque o que que acontecia, o que que acontece nos livros com muita frequência? Os alunos, e eu tô aqui, obviamente, e especificamente falando dos principais personagens do livro do Harry Potter, ou seja, Harry, Rony e Hermione, quando você fala de alunos, o que que acontecia? A parada é a seguinte, principalmente o Harry e o Rony, eles conversavam muito durante a aula. Os alunos estão lá, estão conversando, o Harry, o Rony, às vezes a Hermione também tá participando. Eles tomam inúmeras decisões ali naquele momento, que eles estão cochichando, falando durante a aula, que eles estão desconcentrados. Às vezes a aula não tá sendo tão maneira. E a parada é a seguinte, na relação professor-aluno, a gente já viu inúmeros. Não só o Harry, não só o Rony, a Hermione, enfim, o Draco. Pô, teve vários, vários, e já tomaram esporro. Como é que é o nome daquele outro aluno da... Que fazia muita besteira, o Longbottom, o Neville? Nossa, ele vivia tomando esporro. Principalmente do Snape. Puta merda, mas direto, ele tava fazendo alguma coisa errada, ele ficava nervoso e tal. E aí lá vinha bronca, lá vinha esporro em cima do Neville. Então, será que vai ter isso no jogo? Será que essa dinâmica, essa pressão que os professores colocam em cima dos alunos... É pressão, assim, de maneira positiva, né? Uma pressão que é necessária pra vida, pro crescimento do caráter, pro aluno ser moldado, tentar se aperfeiçoar. Não é só isso, mas isso ajuda. Essa pressão vai estar presente? E os acidentes? Acidentes a gente já viu que vai ter. Já apareceram algumas imagens de acidentes, principalmente na aula de poções. O que faz todo sentido, né? Porque a aula de poções é toda sobre precisão, atenção, esmero. E a gente sabe que criança e adolescente não tem nada disso. Tem muito pelo contrário, tem dificuldade com atenção, tem dificuldade com seguir normas e regras. Tem muita dificuldade. Porque é uma questão de hormônio, uma questão de imaturidade, enfim. Consciência de hierarquia, de respeito de hierarquia e por aí vai. Então a minha dúvida é, será que nós teremos isso no jogo? Porque seria incrível se tivesse. Seria realmente... Eu sei que é um negócio assim, quando a gente pensa sobre escola, sobre professores, essas coisas, geralmente a primeira coisa que passa na cabeça da maioria é, puta, um ambiente chato, prefiro as minhas férias, saco, fica aqui metade do dia ouvindo blá 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 e tal. Mas isso talvez possa ser interessante no jogo, porque, primeiro, é uma realidade mágica. Segundo, é lúdico. Não é vida real, é lúdico, é videogame. Então pode sim ser algo divertido. A gente já viu Water Simulator, Grass Simulator, Bread Simulator, Simulator que você é um pão, simulador que você é uma cabra, simulador que você é uma grama, simulador que você dirige carro de correr ou vai entregar cargas com um motorista de caminhão, que geralmente são trabalhos que são considerados assim monótonos, trabalhos que ninguém quer fazer. As pessoas não têm um sonho, com raras exceções, quando são crianças. Ah, eu quero ser um porteiro, eu quero ser um motorista de caminhão, eu quero ser jardineiro. Ninguém sonha com isso. Raras exceções, repita. Mas no jogo é divertido fazer isso, não é? Então, eu tenho pra mim que se eles... Eu sei que eu tô viajando demais, esse jogo não vai ser assim. Tão fodástico como eu tô achando que ele vai ser. Mas, vamos lá, sonhar não custa nada. Aulas. Ainda falando sobre sala de aula, como será que as aulas vão ser... Como é que vai ser a estética das aulas no jogo? Será que os professores vão realmente passar informações que a gente precisa estar atento, anotando? Será que a gente vai fazer as anotações automaticamente no caderno dos alunos? Ou a gente precisa de um bloquinho do nosso lado? Nós, as pessoas reais jogando, pra anotar algumas coisas. Será que as aulas, a atenção nas aulas, o cumprimento das tarefas, tanto em aulas como deveres de casa, vão ser fundamentais na exploração do jogo? No ganho de pontos de experiência, de XP? Será que eles serão, de alguma maneira, terão um propósito direto na gameplay? No desenvolvimento e no desenrolar da história e de personagem? São perguntas importantes. E como é que essas aulas serão? Porque nos livros, elas são muito legais. Eu não lembro como elas são nos filmes. Eu lembro melhor dos livros, até porque eu tô lendo os livros. Relendo. Mas, assim, já tem um certo tempinho que eu vi os filmes. Mas, assim, elas nos livros, eu nunca imaginei. Porque eu não tenho uma experiência boa com escola. Eu amava ir pra escola, ir pra aula, até a primeira série. E aí, pra explicar pra vocês o motivo disso, vai ser muito longo e não é o propósito desse vídeo. Mas, a partir da minha, se eu não tô enganado, da minha segunda série, a segunda, talvez eu esteja enganado. Mas, a partir da terceira, eu tenho certeza. A partir da terceira série, a escola, pra mim, passou a ser um ambiente que me causava ansiedade, tensão, baixa estima, muita baixa estima, medo, desprazer e por aí vai. Foi muito ruim a minha vida acadêmica, da terceira série até o pré-vestibular. Foi só no terceiro ano que era misturado com o pré-vestibular, isso já em Curitiba, eu já tinha voltado pra minha cidade natal, que eu passei a não ter tantas sensações e sentimentos ruins em relação às aulas, às escolas. Agora, lendo o Harry Potter, é muito legal. Todas as vezes que eles vão pra aula de poções, de adivinhação, defesa contra a arte das trevas, acho que eles tiveram algumas aulas de duelo, trato de criaturas mágicas, é botânica que é chamada, não lembro se é botânica. Bom, eu esqueci, mas vocês sabem de que aula eu estou falando. E fora outras, tantas que a gente ouve, assim, por alto. Ah, teve aula de aritmancia, teve aula de não sei o que, aula disso, aula daquilo, mas que passa batido ou é, durante todos os livros, uma aula só. A de poções, a gente, quantas aulas de poções a gente não leu nos livros, né? E era muito legal, era muito legal. Eu me lembro de ser parte da leitura que eu não ficava... O que eu estou querendo dizer é o seguinte. O livro do Harry Potter é um livro delicioso de ler. É muito fácil, é tranquilo, você pega, começa e vai até o final. Não é um livro extremamente desafiador, intelectualmente falando, não é um livro difícil, não é um livro que você vai ter que se forçar a ler. Porque, talvez, se você nunca leu na sua vida e nunca leu Harry Potter, até você chegar no segundo capítulo do primeiro livro, talvez você ache um pouquinho arrastado. Na pior das hipóteses, no terceiro capítulo. Mas, em geral, é um livro que você já começa a ler, nas primeiras linhas você já engata. E esse ritmo não era diminuído ou perdido nas aulas, nos capítulos onde eles estavam em aula. Mesmo quando eram capítulos onde a aula em si não tinha a menor importância. A J.K. Rowling estava descrevendo mais o sentimento de ansiedade do Harry, de preocupação do Rony, ou de uma tensão gerada por uma briga entre os três, ou dos três com alguém da Sonserina, em geral, Draco Malfoy, ou uma tensão entre eles e os professores. Mesmo quando esse era, de fato, o tema, e a aula em si era o plano de fundo, ainda assim esses capítulos não eram arrastados. E eu me surpreendi muito, porque às vezes eu me imaginava dentro do castelo, tendo aquelas aulas, e como não teria sido muito divertido viver isso. Ao invés de ter vivido o que eu vivi no nosso sistema educacional, como ele é, que é uma porcaria. E se você vai para ensino público, é mais porcaria ainda, com raras exceções, mas, enfim, eu estou muito interessado em saber como vai ser essa parada de aula, em relação aos livros, principalmente. Estou muito interessado. Tem uma parte do trailer que vocês vão, com certeza, lembrar, que um aluno da Sonserina e o seu personagem sobem em uma espécie de mesa que seria como um tablado, que seria como um ringue, um octógono, em que eles vão duelar. Assim, no duelo, o jogador que faz parte da casa Grifinória leva a melhor. No final, o aluno da Sonserina, de boas, chega perto dele, cumprimenta, está sorrindo ali e tal. Mais para frente, a gente descobre que este mesmo jogador, que, repito, tem como personagem aluno da Grifinória, faz amizade com a menina da Sonserina. E no trailer, eles estão explicando as características dos alunos. Então, a menininha da Lufa-Lufa, ela é pura, ela é toda voada, ela tem uma facilidade enorme com criaturas mágicas, e daí aparece ela tanto cuidando de um ovo, de um pintinho mágico que nasce, como ela tendo um acesso, entre aspas, melhor aos centauros. Eu achei isso muito legal, porque esse é o espírito da Lufa-Lufa, é a pureza. Geralmente, os puros de coração costumam ir para Lufa-Lufa, os inocentes, isso não quer dizer que eles sejam mais fracos, menos capazes, é só lembrar do Cedrico Diggory, ele foi campeão de Hogwarts, ele foi campeão de Hogwarts no torneio tribruxo, campeão que eu digo, não é levantar a taça, que inclusive ele também foi, mas eu digo assim, foi escolhido como campeão para representar a Hogwarts, vocês vão lembrar disso. mas no caso da Sonserina especificamente, ela desafia as regras, ela não segue necessariamente as orientações, ela enfrenta a hierarquia, as vozes de comando, ela é petulante, um pouco irresponsável, são características típicas da casa, a Sonserina, dentre outras. Mas, e faz todo sentido do mundo, você não ter uma rivalidade muito mais forte, porque você precisa que os jogadores escolham qualquer uma das quatro casas, e, se você escolhe uma das três que não a Sonserina, o jogo não quer te limitar a tipo, a se você lufa, lufa, grifinória, ou, como é que é Ravenclaw mesmo? Ai meu Deus, eu sempre esqueço como é que traduz Ravenclaw. peraí, Corvinal, se você é Grifinória, Corvinal, ou Lufa-Lufa, ah, então você, ops, então já que você escolheu uma dessas três casas, você não vai ter contato nenhum, essa vai ser a punição, você não vai ter contato nenhum com o personagem da Sonserina. Não, calma, não é assim. Mas, mas, Sonserina versus julgadores, dependendo da casa que você escolher. A Sonserina será um, entre aspas, vilão no jogo, ou o momento atual político que nós vivemos no mundo, definirá alguns pontos em Hogwarts Legacy. Devido ao fato de podermos ser parte da Sonserina, muda o esquema, porque uma coisa que fica clara pra mim, eu não sei se isso tá tão claro nos filmes, mas nos livros isso é bem claro, é que a casa de Sonserina, ela faz questão de ser isolada, ela faz questão de não ter a simpatia do restante da escola, e os alunos, inclusive o professor representante da casa, também não fazem a menor questão. claro que é um nível de, assim, quando a gente fala do professor Snape, ele é um adulto, ele é mais sábio que uma criança e uma adolescente, que são, em geral, estúpidos. Desculpa, mas é verdade, eu lembro quando eu era criança e adolescente e eu me achava muito mais inteligente do que eu era, isso é uma característica típica do jovem, acharam que sabe mais do que sabe. No entanto, não vou dar lição de moral nem falar sobre psicologia aqui. E o professor Snape, apesar de não também, também não fazer questão de ter muitos amigos, ele não é tão, assim, ele não tem aquela atitude mais arrogante e superior, pelo menos não tão evidente, quanto os alunos têm. Claro que ele tem um pouco também, óbvio. Mas essa é uma característica da Sonserina, eles abraçam, metaforicamente falando, eles abraçam papel de vilão. Todos os torneios de quadribol, o time da Sonserina sempre tem torcida contra. Quando era, por exemplo, a Lufa-Lufa contra a Grifinória, que o Cedrico Diggory vence a partida com o seu oponente Harry Potter, tudo bem, teve a questão dos dementadores atrapalharem e o Cedrico, inclusive, queria que a partida fosse zerada e feita novamente e tal. O cara era muito leal, ele era muito honesto, muito correto em relação à questão de competição, parabéns, ele é um personagem super maneiro, o caráter do Cedrico é, não tem o que dizer. Mas nesse jogo, né, Grifinória e Lufa-Lufa tinha divisão. A escola da Grifinória estava torcendo, obviamente, para o time da Grifinória, a casa da Lufa-Lufa idem, para o time da Lufa-Lufa, a Corvinal dividida ali, estava torcendo para o que era mais interessante para a Corvinal e também alguns gostavam mais do Harry, outros gostavam mais do Cedrico e a Sonserina estava torcendo em peso para a Lufa-Lufa por causa do antagonismo que eles têm com o Harry. mas quando a Sonserina entra em campo, nem a Lufa-Lufa, nem a Corvinal, nem ninguém torce para eles. E todos os finais de ano, quando tem o campeão, a casa campeã, que geralmente era a Sonserina que estava vencendo, o Snape sempre ia com um sorrisinho meio debochado, educado, polido, mas ele estava lá esfregando com um leve deboche na cara da Minerva, a líder da Grifinória, ganhamos de vocês outra vez. Eu não me lembro se era o troféu das casas, não necessariamente o troféu do quadribol, mas o troféu das casas. Então assim, a Sonserina é, ela é antagonista, ela é vilã. Será retratado isso no jogo? Eu acho que não. E eu não sei como vai funcionar a dinâmica, porque é importante o antagonismo, é importante a figura do vilão. O vilão não precisa ser caricato, não precisa ser desumanizado. O vilão de quadrinhos, ele está morrendo. Quer dizer, eu acho os vilões mais bem feitos de uns tempos para cá são aqueles vilões em que você consegue enxergar a humanidade nele, você consegue ter alguma simpatia por ele. E eu não estou falando aqui de você misturar luz com trevas, porque isso é diabólico. Isso tem que ficar bem claro e bem separado. Estou falando aqui de papéis de antagonismo serem humanizados em oposição a o famoso vilão que quer destruir o mundo. Eu já fiz essa pergunta inúmeras vezes. Não tem vilão mais estúpido do que aquele que diz que quer destruir o universo, destruir o mundo. Vamos lá. Vamos supor que tenha um ser humano aqui no planeta Terra que queira destruir o planeta Terra. Ele quer fazer o planeta Terra deixar de ser vivo e virar uma rocha morta. Certo. Vamos supor que esse homem muito malvadinho consiga isso. Depois o que que vai acontecer? Ele vai ficar sentado em cima dessa rocha sem vida esperando a morte dele? Não. Isso é um vilão muito mal escrito. Eu quero tornar todas as pessoas as minhas escravas. Tá. Todo mundo é seu escravo. E agora? Agora você vai fazer o que? Você vai ficar sozinho, isolado no seu trono? Não. Isso é um personagem extremamente mal escrito. Um vilão mais moderno nos dias de hoje ele tem uma espécie de força motora. Ele tem um objetivo, vai, eu tô tentando encontrar uma palavra mas daqui a pouco eu lembro. Ele tem um objetivo que é mais, assim, quando a gente tá, vamos supor que seja num filme ou numa série. Nós, como audiência, a gente olha o objetivo dele e a gente entende. isso não quer dizer que não seja vilão. Isso não quer dizer que ele não seja antagonista. Mas a gente entende. E quando você consegue ter uma certa simpatia pelo antagonista não significa concordar com ele porque isso acontece muito também. A coisa mais imbecil que eu vi foi uns vídeos dizendo que o Daniel Larusso na verdade é o vilão de Karate Kid. Você tem que ser muito burro pra chegar numa conclusão dessa. Me desculpe. basta assistir aos filmes que você vai ver que não é isso. Ah, mas o Daniel muitas vezes ele é escroto com o Johnny Lawrence. Ok, mas quem é que pratica bullying? Quem é que sabe se defender com o Karate e quem é que não sabe? Quem é que fisicamente é mais forte? Quem tem mais condições financeiras? Quem é mais privilegiado? Aí a gente pode entrar na discussão que o Daniel tinha um amor da mãe enquanto o Daniel Larusso coitado... Desculpa. Enquanto o Daniel Larusso tinha um amor da mãe dele, o Johnny Lawrence. Isso não fica claro se foi criado no Cobra Kai, mas supostamente o pai do Johnny Lawrence, o padrasto dele, era um escroto. Mas beleza. Não quero falar de Cobra Kai nem de Karate Kid. Mas eu estava falando do vilão humanizado. Então assim... Ah, eu vou dar um exemplo mais claro. Qual é o papel do general... General Khan? É general? Acho que é. General Khan... É Khan? Se não for Khan, desculpa. No Superman. No Superman clássico, ele é vilão de quadrinho. Beleza. Funcionou na década de 80, as pessoas eram mais inocentes, os próprios roteiros não eram tão elaborados e tal. No Homem de Aço, opa, mudou. O que ele quer? Ele é um general. Ele é um militar. Um militar não fica parando para olhar quem é inocente e quem é culpado. Ele é dado uma missão, ele cumpre a missão. Ah, mas isso é muito ruim. Você pode questionar essa parada. Mas o militar é isso. Qualquer pessoa que já serviu o exército sabe. Aqui a gente não está para fazer... Aqui o nosso papel não é fazer distinção de caráter, julgamentos. Nos é dada uma ordem e esta ordem tem que ser cumprida. Você pode até questionar quem deu a ordem e os motivos. Mas o papel do soldado é esse. Qual era o papel do general Kahn? Proteger Krypton. Proteger o povo de Krypton. E o que ele descobre? Que Jorel, que era outro general, o conselheiro, enfim, pega o DNA de todos os kryptonianos e injeta há uma liberdade poética aí, liberdade, enfim, suspensão de descrença e nenhum compromisso com a ciência, mas ele injeta o DNA de todo o povo kryptoniano dentro do Clark Kent, que na verdade é o... Como é que é o nome mesmo? Carl Léo. Bom, o general descobre. General Zod, não sei de onde que eu tirei. Kahn, cara. Kahn. Kahn acho que é do... Eu acho que o Kahn é do... Star... 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 Como é do Star Trek, né? Acho que o Kahn é do Star Trek. Mas e aí o que que o general Zod faz? Olha só, nós encontramos o kryptoniano que se desgarrou do restante de nós e sobreviveu. Enquanto eles estavam lá na nave, uma espécie de prisão, e o general Zod nunca deixou de tentar cumprir a missão dele, que era proteger o povo de Krypton, logo, vamos procurar no universo. É pior do que uma agulha no palheiro, muito pior do que isso. Era uma tarefa basicamente impossível. E ele ficou persistindo até o último dia, iria persistir até o último dia da existência dele encontrar o kryptoniano desgarrado, o Kahléu, para ver se ele conseguiria restaurar Krypton e o povo de Krypton. Então, quando ele encontra o Clark, o Kahléu, melhor dizendo, a primeira coisa que ele diz, e se você reparar no discurso dele, você vê que a major dele, você pode reparar que a major dele, aquela major com o cabelo bem curtinho, uma mulher assim, forte, ela, a fisionomia dela, né, você vê que ela está emocionada no meio do discurso, ela está quase chorando, ou está chorando, quando ele pergunta para o Kahléu e fala assim, por que você tem que viver as custas da morte de todo um povo, todo um planeta? A major aqui perdeu o marido, o noivo dela, fulano de tal perdeu não sei quem, eu perdi não sei quem, o povo de Krypton morreu para que você viva. E nesse momento que ele fala isso, o próprio Kahléu, o próprio Clark Kent, o próprio Superman, fica pensando, por que eu? Por que não um povo de Krypton? Bom, essa é a parte humana do General Zod, que você, a parte humanizada, a parte em que você entende o lado dele, você fala, hum, é, ele tem um ponto aí, tá certo, só que, ele quer sacrificar outro planeta, toda a população de outro planeta em nome do que ele, da missão dele, e aí é que ele vira um vilão, aí é que você fala, opa, aqui nós vamos traçar uma linha porque as coisas não são assim. Eu queria ter uma discussão mais profunda sobre aquela frase, antes a minha família do que a sua, entre a minha família e a sua que morra a sua. Eu gostaria de destrinchar essa parada e falar sobre isso, porque eu discordo veementemente dessa frase, eu acho que isso é diabólico também, isso não é divino, isso não é o melhor da alma humana vindo à tona, mas eu não vou ter tempo aqui, eu acho que eu não vou ter todas as ferramentas para poder debater sobre esse assunto, então, é, eu vou usar um outro, uma outra frase que é muito dita junto com essa e que eu acho sensacional, porque geralmente quem repete essa frase gosta também de dizer bandido bom é bandido morto, e na verdade, amigo, se você se considera de fato uma pessoa boa, essa frase você tem que parar de dizer, e comece a dizer no lugar dela, bandido bom é bandido convertido, mas sem entrar em maiores aprofundamentos disso aí, vamos continuar aqui, será que eles vão fazer a Sonserina ser uma espécie de antagonista, de vilão, casa vilã, humanizada, ou será que eles vão tornar a Sonserina o mais neutro possível, essa é minha dúvida, eu acho que é possível você fazer uma casa vilã humanizada, eu não acho que eles vão ter os culiões para fazer isso, mas seria interessante se eles fizessem, disputa de casas, ainda falando sobre as casas, uma das coisas legais dos livros é justamente a disputa entre as casas, a disputa, os pontos que são revelados, ponto a ponto ali na disputa que são revelados no final do ano, e pontos são dados por vitórias em quadribol, por respostas corretas de alunos em sala de aula, por deveres bem feitos, por seguir a hierarquia obedecendo orientações, normas, atos de bravura num sentido mais de caráter do que de irresponsabilidade, você querer ser um herói para se exibir, isso não é inteligente, isso não é sábio, isso não é nem bravura, isso está mais para o lado da irresponsabilidade, agora você arriscar a sua vida para proteger outro, para defender um mais fraco, isso realmente é bravura, isso é heroísmo, então atitudes heróicas, testemunhos de ética, de bravura, exemplos de heroísmo, também geram pontos, será que nós teremos essas disputas, será que esse jogo é um ano letivo, será que são alguns anos letivos, eu gostaria que fossem pelo menos dois anos letivos, seria interessante e você se dedicaria mais por questão até dos pontos para você conseguir fazer a sua casa ajudar, conseguir ajudar a sua casa a ser a campeã, eu acredito que o jogo não vai fazer isso, talvez e um talvez do tamanho da cidade de São Paulo, talvez eles coloquem expansões trazendo novos anos letivos, com novos conteúdos, eu duvido demais disso, porque o que a gente está vendo é que algumas empresas estão abolindo expansões em detrimento de modos online, já tivemos essa conversa que são absurdamente, tem um retorno financeiro maravilhoso, mas eu gostaria de ver o ano letivo, eu gostaria de ver a disputa das casas, seria maravilhoso, a gente sabe que o jogo vai ter pelo menos um ano letivo por conta das estações do ano, lembram no trailer? Eles mostram verão, outono, inverno, primavera, eles mostram as quatro estações, ora, por razões óbvias, quatro estações do ano, um ano letivo, lembrando que lá na Inglaterra, assim como na América do Norte, a grande pausa é no meio do ano, as férias maiores são no meio do ano, e as férias mais curtas são no final do ano, durante a celebração de Natal, esse tipo de coisa, e isso é feito por uma razão muito óbvia, porque no meio do ano é o verão deles, enquanto para nós aqui o meio do ano é o inverno, o nosso verão é no final do ano, as férias maiores, para nós, elas vêm no final do ano, poderiam ser maiores se no meio do ano nós tivéssemos um recesso menor, mas enfim, eu gostaria demais de que nós tivéssemos pelo menos dois anos letivos, porque seria interessante você ver disputa de casas, o ideal, o ideal no mundo perfeito, seria você ter os sete anos letivos, que é o período em que o aluno chega em Hogwarts e vai até o fim e dá adeus à escola, seria muito legal, provavelmente numa expansão nós tenhamos aí mais dois anos letivos aqui, mais dois anos letivos ali, acredito nisso? Não, não acredito, mas que seria legal, seria, obviamente isso tudo vai depender do sucesso do jogo, o jogo vai ser popular, vai ter muitas pessoas jogando o game do Hogwarts Legacy, ele vai ter um índice de vendas alto, ele vai ser comercialmente predatório, agressivo ou não, ou vai ser justo, então são muitos poréns, muitos cis, muitas perguntas ainda sem respostas, que vão determinar ou não essa parada, eu repito, para mim, num mundo ideal, num jogo que tem o potencial de ser o melhor jogo já feito, ponto, nós teríamos todo o caminhar estudantil, todo o caminhar acadêmico, de uma criança chegando em Hogwarts até saindo de lá aos 17, não lembra-se é 16 ou 17, acho que é 17, completou 17 anos, tchau, acabou o ano letivo, ou é 18, ih rapaz, ih rapaz, agora me pegou, 17 ou 18, são 7 livros, o Harry chega lá com 11, acho que é 18, é 18, enfim, eu gostaria disso, gostaria muito, acho, é praticamente inviável, não vão fazer isso, mas seria, seria lindo, ainda mais se o jogo for bom, se o jogo for a porcaria que ele tem potencial para ser também, aí que se dane, um jogo só está bom, e tchau. Bom galerinha, eu acho que vão ser mais do que 3 vídeos, viu, porque eu não cheguei nem na metade dos pontos que eu quero explorar aqui com vocês, eu já estou no segundo vídeo gigante aqui, mas é isso, vocês disseram, vocês gostam de vídeos grandes, gostam de bate-papo, gostam dessa exploração mais aprofundada das análises, então é isso aí, lembrando mais uma vez, se você não deixou, deixa o like, ajuda, tranquilo, meu canal é pequenininho, ele depende mais do seu like ainda do que um canal mediano e principalmente um canal grande. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe, até o próximo vídeo.